Os outros, por todos os lados, outros, rostos fora, tudo fora, tudo outro, empaco, paro e me empacoto, em meio a tanta outredade, um pacote de mim fechado e aberto, olhando sem parar pedaços outros a discursar, sabe-se lá, sei eu lá, lá, lá onde se reitera o outro, o porquê do outro, apenas imagino, sem agir imagino, escuto, vejo, sinto, cheiro, o ouriço que é o outro, falando desde espinhos, ou, ou, ou cedo, ou venço, o ouriço em mim, essa coisa outra, a mesma, e aí, então, e lá, em outro tempo, sacudindo o outro, a veste dele, avanço, avançaria, avançara, obsessão do pensamento com essa coisa outra, esparramada num, não o outro, esparramando dentro, fora de mim, de tudo, sem sombra, sem eco, como se fosse só, como se aquilo, isso, tudo, fosse só, unicamente, qualquer uma, das salvadoras coisas em torno.